Minha cidade não tem oportunidade pra mim. Eu não sou bom em nada. Eu não tenho dinheiro pra empreender. Ih, meu conhecimento é tão limitado. Isso não vai dar certo. Isso não é pra mim. Você já disse alguma dessas frases? Sabia que essas frases são consideradas na psicologia como crenças limitantes? Quer saber como se livrar dessas crenças limitantes? Assiste esse vídeo até o final. Eu sou Vivi Zab, você está no Vivi pra mentorear. As crenças limitantes funcionam como um tipo de desculpa pra você não fazer o que realmente gostaria de fazer. As crenças limitantes nos fazem ficar em nossa zona de conforto. Limita muito o desenvolvimento pessoal e profissional. Nos limita a conquistar os nossos objetivos. Até onde uma crença limitante é verdade? Pode ser que no passado, quando você era menino, você tenha tentado jogar basquete e não tenha conseguido fazer nenhuma cesta. E alguém tirou sarro de você, te ridicularizou por isso. Você cresce com aquela lembrança que você é ruim em basquete e por isso nunca mais tentou jogar. Mesmo amando o esporte. Mesmo agora, já crescido, com 2 metros de altura, você ainda não tentou jogar novamente. Por isso é importante que você entenda que muitas vezes essas crenças limitantes são coisas da nossa cabeça e não condiz com uma realidade. Você parte do princípio que aquela crença é uma realidade e nem tenta mudar essa falsa realidade. E o que você pode fazer pra acabar com essas crenças limitantes e obter desenvolvimento pessoal e profissional muito maior? O primeiro passo é reconhecer uma crença limitante em você mesmo. No meu programa de mentoria, eu escuto muitas frases Ah, eu não sou criativa, eu não sou bom em nada, ah, eu não sou bom com vendas. Essas são crenças limitantes. Pra identificar uma crença limitante, você pode se perguntar se existe alguma coisa que você gostaria de fazer e que não está fazendo. E analisar por que você não está fazendo. Pode ser que esse porquê seja uma crença limitante. Analise o porquê e se questione. Tem fundamento esse porquê? Tem algum fato que comprova isso? É só um machismo seu? Existe algum fato que mostre o contrário dessa crença? Quantas outras pessoas concordam com essa crença? Com isso que você está falando? Se for apenas uma pessoa, será que realmente é verdade? Ou é só alguém que é pessimista ou implicante, por exemplo? Essa auto-reflexão, essa auto-análise faz diferença pra quem quer abandonar de vez crenças limitantes e quer vencer na vida e na carreira. Não diga não posso sem tentar várias e várias vezes. Não diga não é pra mim sem nem mesmo tentar. Se arrisque, se desafie, se liberte. Viva Sem Barreiras. Essa é a dica de hoje do Vivi Sem Barreiras. Se inscreva e Viva Sem Barreiras também. Você pode, você consegue e você vai vencer. Viva Sem Barreiras. Viva Sem Barreiras.